Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é Mercadão da Bola. Vamos lá no mercado, dar uma olhada nas prateleiras pra ver o que tem. E aí, muitos jogadores sendo oferecidos e aparece Igor Coronado. Esse jogador que alguns clubes têm no seu radar, alguns clubes inclusive, algum tempo atrás, fizeram sondagens, não sei se propostas, mas fizeram sondagens e agora ele dá uma declaração, seu empresário também, que ele está rescindindo seu contrato no clube árabe, meio campista, baixinho, 1,70m mais ou menos, camisa 10, aqui no Brasil, pelo que a gente vê ele jogar, ele vai se destacar em qualquer time que ele for. Lógico, ele nunca jogou em nenhum time top. Eu acho que o time mais conhecido que ele jogou foi o Palermo, se eu não estiver enganado. No Brasil, ele nunca atuou, se eu não estiver enganado. Se atuou, foi em divisões de base. Mas, é muito bom jogador, muito bom jogador mesmo. Não deve estar mais duro, já deve ter feito a vida financeira, não tem problema nenhum financeiro, provavelmente. Provavelmente, muito parecido com o Emerson Sheik, quando saiu lá de fora e veio para o Brasil. Veio para jogar a bola, lógico, quer estar sempre ganhando dinheiro, mas não é a principal preocupação, não era a principal preocupação do Emerson Sheik, por isso o apelido é Emerson Sheik. Ele provavelmente também não tem, então ele quer matar o desejo de jogar no seu país. Então ele está rescindindo, lá fora o empresário já falou que ele não vai ficar, inclusive ele não vai ser inscrito em campeonato nenhum. E vai começar o pau quebrar, a porradaria cantar para quem vai ficar com o Igor. Em qual time o Igor vai jogar no Brasil? Já estão se falando muita coisa. Alguém está mentindo, né? Alguém está mentindo. Porque muitos canais de YouTube dizem que ele falou que é prioridade ao Corinthians. Outros já falaram que ele disse que tem um sonho de jogar no Rio de Janeiro, no Flamengo. Outros dizem que ele tem sonho de... Ou seja, cada canal puxa a brada para o seu like. Puxa a brada para o seu time, querendo o like. De repente o cara não falou porra nenhuma, mas como muitos canais de YouTube são muito mentirosos por causa de like, cada um puxa para o seu lado. E como... e vou repetir. O brasileiro adora mentira, adora mentira, gosta de escutar mentira. Acredito em qualquer coisa que se fala. Então, é uma pena. Eu fico triste quando eu falo isso, que o brasileiro gosta de mentira, mas infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. É só você olhar para o seu lado aí, que você vai ver. Você vai ver. Então, é uma pena, mas talvez comece a maior novela dos últimos tempos do futebol brasileiro pelo jogador Igor Coronado, pela quantidade de times interessados nesse atleta. Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso, sobre alguns times que já estão falando sobre ele e um pouquinho das características do jogador. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time, o que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é um do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Zé com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral para o canal e inscreva-se no canal, beleza? Então, vamos lá, cara. Primeiro, eu fui dar uma passada rápida quando você coloca o nome. Desse atleta, no Google, aparece uma porrada de time. De cara, você coloca ali e aparece Vasco, Botafogo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Bahia... Deixa eu ver mais quem. Apareceram outros times, cara. Apareceram outros times. Apareceu um time do Sul. Não sei se foi Inter, Atlético, Paranaense. Apareceu o time do Sul. Ou seja, tem pelo menos uns sete, oito times que apareceram interessados no jogador Igor. Esse jogador é um jogador em raridade aqui no Brasil. São poucos os jogadores com o estilo, a qualidade que ele tem. Ele não é um garoto, 31 anos. É por isso que ele quer vir para o Brasil, porque ele ainda está num nível competitivo muito alto. Ele não quer chegar aqui, igual chegam alguns com 37, 38 anos, para encerrar a carreira e não pode entregar tudo pela idade. Mas aqui, como o futebol permite isso, esses jogadores com mais qualidade e com mais idade acabam ainda conseguindo jogar. Mas não jogam em outro lugar nenhum. Vem para encerrar a carreira aqui. Ele não. Ele quer jogar em alto nível. Ele quer realmente ser protagonista para o time que ele for. Ele quer jogar, ele quer ajudar. Ele é um jogador centralizado, camisa 10, meio atacante. Não é um jogador defensor. Ele joga na frente, colado, com o centroavante. O tanto que ele era parceiro do Benzema. Para municiar o ataque e distribuir jogadas. Aqui no Brasil, são raros os times que tem. Se você pegar alguns times que a gente está, alguns times desses que a gente falou, você vai pegar lá no Bahia, você tem o Everton Ribeiro e o Cauli. Que são esses jogadores que distribuem a bola. Levando em consideração, acho o Igor, olhando o futebol dele, muito parecido com o do Everton Ribeiro. E acaba sendo muito parecido com o do Cauli. E aí, é muito parecido com o Arrascaeta. Que é muito parecido com Rafael Veiga. Que no Atlético Paranense é muito parecido. Acho que é Zapelha o nome do jogador do Atlético Paranense que joga ali no meio. Que ele tem as características muito parecidas com esses jogadores. Que nos times que eu falei, jogador com essa característica o Vasco não tem. O Botafogo também não. Ou seja, muitos times que estão interessados, muitos tem jogadores ali com essa característica. E outros não tem. Mas, eu te digo, na maioria dos times, ele chega e joga. Ele chega e é titular. Talvez, talvez, ele tenha uma dificuldade maior, uma briga maior por posição no Palmeiras, no Flamengo. Pela característica dele, se o Atlético Mineiro tivesse interesse, ele não teria muita briga. Porque não tem um jogador com a característica dele no Atlético Mineiro. mas, no Flamengo, no Palmeiras teria briga. No Bahia teria briga. Apesar de, pelas características do Rogério Senni, ele tem um vigor físico ainda muito alto. acho que, com o tempo, ele poderia ser titular no Bahia, pelas características. No Flamengo, teria uma briga boa. No Palmeiras, também. Botafogo seria titular. Vasco seria titular. Na minha opinião, no Atlético Paranaense, também seria titular. No Internacional, ele teria briga por causa do Alan Patrick. No Grêmio, seria titular. Ou seja, ele seria titular na maioria dos times brasileiros. E, de repente, os três ou quatro times, no máximo, ele teria uma disputa pela titularidade. Então, é um jogador muito interessante. Agora, como é que você vai chegar para contratar esse cara? Ele vai ficar sem contrato. Então, você não vai precisar pagar ao time. Você vai ter que pagar ele. Então, de cara, por mais que ele já tenha a vida financeira dele feita, ele gosta de dinheiro. Se ele for fazer leilão, vai reduzir o número de times que vai brigar por ele. E aí, se ele for fazer leilão, a tendência é que essa briga fique para o Botafogo, para o Grupo City, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, se os mecenas chegarem juntos. Tem alguns times que estão contratando jogadores de qualidade, mas tem muitos times que estão usando o adiantamento da liga. sabe a liga de futebol? Ela deu 20% de adiantamento para muitos times. E eles estão usando isso. Essa conta vai estourar lá na frente. O nego está usando adiantamento para isso. Vai estourar lá na frente. Depois a gente pode até falar sobre isso. vai ficar restrito se ele for fazer leilão a talvez 5, 6 times aqui no Brasil. O Vasco da Gama com a 777. Ou seja, vai acabar ficando restrito às SAFs, Vasco, Botafogo e Bahia. Aos clubes que financeiramente tem condições de brigar. Flamengo e Palmeiras. O Atlético Mineiro que tem lá os mecenas, 6. E o Corinthians está duro, né? Fala muito. Internacional já contratou alguns jogadores aí de valor muito alto. Não sei se seria interessante. O Grêmio está correndo atrás, mas financeiramente aqui no Brasil os times que dá para brigar com as SAFs é o Flamengo e o Palmeiras. Então vai ficar reduzida essa briga aí a a 6, 7 times. E aí entra aquela situação de que muitos canais estão falando que ele torce para o time tal. Ele torce para o time tal. O Corinthians diz que ele, que o empresário falou que é a preferência do Corinthians. Outros já falaram que ele disse lá atrás em 2022 quando o Flamengo chegou, ele deu a entrevista dizendo que tinha um sonho de jogar no Flamengo. E aí outros falaram que ele acha muito interessante o Grupo City. Outros dizem que o Dexter consegue... Ou seja, cada um puxa para um lado. Quem vai decidir é ele. Então, o que vai decidir na minha opinião? Primeiro, é a vontade do jogador. Primeiro, vai ser a vontade dele. Em qual clube ele vai querer jogar. Que na verdade, na verdade, ele pode jogar em qualquer um. Independente do salário. Então, na minha opinião, o que ele vai avaliar? Óbvio, o empresário quer ganhar uma prata nessa transação. Então, primeiro, o dinheiro que vai ser oferecido em relação a luvas e salário e tempo de contrato. Então, tempo de contrato, salário, lógico, ele já tem muito dinheiro, mas ele vai querer ganhar mais salário. Projeto do clube, oportunidade de jogar e ser protagonista. Então, juntando isso tudo é é por aí que eu acho que vai caminhar. Quem vai pagar mais? Quem vai pagar mais em relação a tudo? Como eu falei, luvas, salários. aonde ele vai ter o maior protagonismo, quem fizer o melhor oferta de projeto e realmente qual vai ser o gosto dele. Ele vai querer, acredito eu, que nessa condição ele vai dar preferência a princípio a títulos, times que tenham possibilidade de títulos durante esse período que ele ainda está em alto nível. E aí, você olhando os times que eu falei aqui, todos esses vão dar a ele possibilidade de títulos. o Bahia está começando a montar uma situação agora, mas dá a possibilidade. O Botafogo indo mais ou menos pelo mesmo caminho do Bahia. O Vasco da Gama também. Então, essas três safs estão nesse processo de montagem para futuramente brigar por títulos. Então, Vasco, Botafogo e Bahia é uma coisa mais para frente, mais futuro. não é eminente. Quem é que ele chegaria agora que brigaria por título? Palmeiras, Flamengo, brigariam por título. Corinthians, na minha opinião, em relação a time, está atrás do Botafogo, do Vasco e do Bahia. Ele acaba sendo uma andorinha, só ele no Corinthians. Então, tem aí possibilidades de títulos. agora e mais para frente. Então, ele vai reduzindo isso aí. Então, cara, tem muitas probabilidades, muitas possibilidades de poder de convencimento. De poder de convencimento. Óbvio que se você entrar na área financeira, vai chegar um momento, na minha opinião, que só vão sobrar dois, o grupo City e o Dexter. Só vão entrar dois, só vão chegar a dois. Por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, o Flamengo tenha dinheiro, existe um limite para esses dois times. E mais, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo gostariam muito dele. Mas não vai mudar muita coisa se ele não vir, nem para o Palmeiras e nem para o Flamengo. mas talvez, talvez não, com certeza, para Botafogo, para Vasco e para Bahia que estão montando o elenco, ele vai fazer muita diferença. Não é que no Palmeiras e no Flamengo não façam, vai fazer. Mas vai ser menor porque já tem jogadores lá. Mais ou menos igual o Bahia, mas o Bahia está montando o elenco. Óbvio que ele seria importante em qualquer time. Então se você for começar a levantar o sarrafo muito alto em relação financeira, vai chegar um momento que só vai sobrar o Dexter e o Grupo City. E aí vai depender se ele vai querer ou não. Então, na minha visão, apesar disso tudo, projeto, valores, isso tudo, na minha opinião, a vontade dele, a vontade dele é que vai fazer a diferença. ele é do Paraná, ele é do sul do país. Tá? Ele pode querer jogar perto de casa um atleta paranaense, um Grêmio internacional, mas ele pode querer jogar no eixo. Mas ele também pode querer dar dar uma preferência maior a um Eldorado que, graças a Deus, está se abrindo, que é o Nordeste, através de Fortaleza e Bahia. Mas principalmente o Bahia que entra nessa briga, num projeto do Grupo City. vai ser uma briga boa, mas na minha opinião, o coração dele, que a gente sinceramente não sabe de quem é, até ele falar, até eu ver a declaração dele, de boca, porque está todo mundo falando um montão de coisa, a gente não sabe para quem ele torce, para quem ele quer. Lógico que daqui a pouco vai se descobrir qual é o time que ele torce, mas muita gente está falando alguma coisa, e agora ele não vai falar nada, porque se ele falar que torce para um clube tal, que quer ir para um clube tal, ferrou. Então ele não vai falar nada, mas vão procurar com certeza entrevistas dele, lá de trás, onde ele fale de algum clube, alguém que ele fale, ah, clube tal, clube tal, perguntando sobre o Brasil, quem é que ele gosta, provavelmente alguém vai falar alguma coisa, alguém vai descobrir sobre isso. Mas está aí uma das maiores brigas que poderemos ter no futebol brasileiro por causa de um jogador. Vale a pena? Vale a pena. Aqui no Brasil, ele vai ser um dos poucos com esta qualidade. e o time que trouxer ele vai estar trazendo um jogador de alto nível que vai fazer a diferença aqui no país. Magalhães, mas se ele é tão bom assim, por que ele nunca jogou em clubes grandes da Europa? Cara, isso aí tudo pode ser também uma gestão de carreira. talvez ele não quis arriscar, talvez ele queira ter feito a sua vida financeira, olhou para o financeiro e não pelo técnico, tático, olhou pelo lado financeiro, que também se ele olhou pelo lado financeiro ele não está nada errado. O próprio Oscar jogou na Europa em grandes times e depois quis ir ganhar dinheiro. Está errado? Não, não está errado. Então, está aí a minha análise. Quem vai levar Igor Coronado para o seu time? Aonde ele vai jogar aqui no Brasil? É o ponto de interrogação. Está aberto o leilão. Quem dá mais? Dole uma, dole duas, dole três? Quem o vai levar? Um abraço. Fui!